Programa Caminhoneiro News. Oferecimento Cascavel Diesel. Tecnologia com força. Barigui Caminhões. Concessionária DAP para a região oeste e sudoeste do Paraná. Volvo Oeste. Especializado em caminhões Volvo. Profissão longe de suas famílias. Saudade e a carga pesada. Cada viagem e um destino. Novos amigos em cada parada. A esses heróis sem medalhas a nossa admiração. Esse é o Caminhoneiro News carregado de informação. Olá, seja bem-vindo ao programa Caminhoneiro News na manhã deste domingo. Você que está assistindo pela RIC ou pelo YouTube e Facebook, muito obrigado pela sua audiência. E como sempre o nosso programa tem muita coisa legal. Entre elas, Dica Volvo Oeste com o nosso amigo Zaqueu. Tem também hoje abraços. Temos um reprise da matéria que a gente fez no ano passado com o pessoal da RT Collection sobre os jipes. É, o Rodrigão lá e toda a galera tem uma coleção muito bacana de jipes e você não pode perder por nada. Para você que é mulher e que está precisando de um emprego, está querendo virar caminhoneira ou já é e quer uma nova oportunidade, nós temos isso para você. É só ficar ligadinho. E também tem estreia de quadro, uma parceria do Caminhoneiro News com o Carreto Online. Nasceu o Caminhoneiro News Negócios. E a partir de hoje, todos os domingos, muita venda de implemento e caminhões seminovos e usados. Fique com a gente. A DAF Barimê apresenta mais um lançamento exclusivo. O DAF XF. Experimente todas as inovações dessa verdadeira máquina que só a sua concessionária DAF poderia levar até você. Uma geração de caminhões que leva para a estrada o que existe de mais moderno, seguro e confiável. É pura excelência em todos os detalhes. Venha conhecer toda a tecnologia, desempenho e robustez do XF na DAF Barimê. Cascavel Diesel Mais desempenho, menos consumo Cascavel Diesel Bombas injetoras A potência Cascavel Diesel Cascavel Diesel, tecnologia com força Rua Júlio Boaventura Toso 66, Viaduto Jardim Veneza Cascavel Diesel Librevel Implementos Rodoviários Representante Librelato para o oeste do Paraná Oferece implementos de qualidade, consórcios, manutenção, reforma de carrocerias e alongamento de chassi Se o problema é implemento rodoviário, Librevel é a solução Librevel Librelato Siga com força No Oportunidades de Emprego desta semana, nós temos uma vaga que é exclusiva para as mulheres É isto aí, você que é caminhoneira, que está precisando trabalhar, que quer enfrentar o mundo das estradas Você vai ter uma oportunidade Quem está oferecendo esta vaga é a Rodomax Transportes Aqui de Cascavel E que também tem algumas filiais em outras regiões do país Então são algumas vagas Destinadas para mulheres Se você conhece alguma mulher que está precisando trabalhar como caminhoneira Está interessada em trabalhar E que tem experiência E que tem os requisitos necessários Mande ela entrar em contato com a Rodomax Se você está assistindo o programa Entre em contato com a Rodomax No telefone que nós estamos informando aí no vídeo Ou através do site da Rodomax E as mídias sociais No Facebook e no Instagram É uma boa oportunidade para você que está querendo encarar aí o mundo das estradas Você que é mulher E as mulheres estão cada vez mais tomando os espaços delas no setor de transporte E a dica Volvoeste de hoje É a respeito de óleo lubrificante E para você ter uma ideia Vem cá Bruno, vem pertinho aqui Para você ter uma ideia E como uma pessoa realmente quer falar sobre o negócio Ele chegou a se pintar de óleo aqui Para falar um pouquinho Zaqueu, fala para o pessoal de casa O que aconteceu primeiramente Para você estar desse jeito aí com a camisa E fala um pouquinho para o pessoal Para os nossos amigos estradeiros Como funciona essa parte de troca de óleo E qual a importância disso para os amigos do trecho É contigo amigão É isso aí pessoal Como a gente ia falar em óleo Falei não, vamos ter que estar vestido a rigor né Estamos desse jeito aqui Mas aqui na verdade foi um pequeno incidente aí A gente estava fazendo um teste no caminhão ali E eu me despercebi O pessoal funcionou o motor E aonde tinha que saiu óleo realmente saiu Aonde tinha que saiu óleo realmente saiu Nesse mercado de motorização aí pesado Falando de pesados né Então antigamente começou naqueles Aqueles caminhões lá Os NL Depois que era 15 mil quilômetros Falando de Volvo né Que a gente conhece um pouco mais Conforme eu sempre digo Eu conheço um pouco mais de Volvo né Então já está há alguns anos aí A gente mexendo com esses brutos Então começou lá os NL Trocava óleo a cada 15 mil quilômetros Caminhão que não era eletrônico Daí veio em... Falando lá do caminhão 90... Até 93 né Daí em 94 saiu lá o primeiro eletrônico Que é o FH importado E o NL continuou Saiu em 96 Aí o NL Semi-eletrônico Daí já aumentou um pouco mais a troca de óleo EDC? Isso, EDC Isso, EDC EDC daí foi de... De 15 mil quilômetros Foi pra 20 mil Perdão Pra 20 mil quilômetros Porque daí ele é semi-eletrônico Já teve uma queima melhor O sistema de injeção Melhorado aí Com o auxílio da parte eletrônica Então por isso aumentou a quilometragem Então quando se fala que aumenta A quilometragem de um caminhão De um motor que é eletrônico De um não eletrônico Para um eletrônico É que quando ele é mecânico Você acelera E você acaba injetando Uma quantidade de diesel Meio que descontrolada Por isso que sai aquela fumaça preta E tudo mais E isso aí acaba oxidando mais cedo Ele passa pelos anéis do pistão Ele acaba passando pra baixo E oxida o óleo do motor Então diminui a quilometragem dele Então o EDC já veio com o sistema Com o auxílio do eletrônico Já melhorou isso aí Então falando da nova linha H Foi lá em 99, 2000 E daí aumentou essa quilometragem Essa quilometragem de troca de óleo Até porque o caminhão passou De semi-eletrônico para totalmente eletrônico Então isso a injeção ficou mais precisa Aumentando a durabilidade do óleo do kart E assim por diante Todas as marcas Quando se fala em caminhão com bomba injetora A quilometragem é menor Quando fala em semi-eletrônico No Scania não é diferente A quilometragem no semi-eletrônico Muda um pouco mais E quando fala de caminhão totalmente eletrônico Melhora mais ainda Daí quando saiu o caminhão Euro 5 Que é o caminhão que usa ar Aquele tratamento de gás de escape Ainda melhorou um pouco mais a quilometragem Mas certo é Deve levar muito a critério Essa questão de troca de óleo Porque é a durabilidade do motor É o que realmente faz render A vida útil do equipamento Então quando falamos de caminhão Que trabalha na lavoura Vamos dizer agora Cada segmento Caminhão que trabalha na lavoura Nós temos aqui Nossos clientes trabalham na lavoura Então o caminhão que trabalha na lavoura Ele não dá quilometragem Então deve ser trocado o óleo O óleo do motor deve ser trocado A cada seis meses Seis meses ou 20 mil quilômetros Porque ele é um serviço Considerado um serviço severo Que é um serviço que trabalha na lavoura Na estrada rural Ele mais funciona o motor Do que dá a quilometragem Então se troca por data Não por quilometragem Se for esperar dar quilometragem Vai dar lá dois anos ou mais Então você vai trocar O caminhão que puxa Bicaçamba Lá trabalha na lavoura Você vai trocar o óleo A cada seis meses o óleo do motor E o óleo da transmissão Que seria caixa E diferencial Pode até estender para um ano Então isso vale muito A troca de óleo do caminhão Que puxa na lavoura Tem que ser levado bem a rigor Trocado o óleo do motor A cada seis meses Óleo da transmissão A cada um ano E quando vai para a estrada O caminhão na LS Falando caminhão na LS No caso do Volvo Os mais modernos Você vai trocar A cada 30 mil quilômetros Na LS E até no bitrem Pode trocar até 30 mil quilômetros Bitrem é o caminhão lá Com sete eixos Depois vem o bitremzão Que daí é um serviço Considerado severo também Ele vai voltar de 30 mil quilômetros Vai cair para 20 mil quilômetros Porque ele leva muito mais peso Então ele leva muito mais tempo De motor funcionando Para render a mesma quilometragem Então por isso que se deve cair A quilometragem de troca de óleo Eu acho que ficou bem claro aí E o certo é Deve levar bem em consideração Essa questão de troca de óleo Que a durabilidade do equipamento Está aí Desgaste de funcionamento No geral no motor E do sistema de transmissão Lógico Já que estamos falando da importância Da troca de óleo Do seu caminhão No bruto Nas estradas Quero dar uma recomendação Para você Que tem veículo também Aqui na Lubri Par Em Cascavel Você encontra Os melhores profissionais Produtos de qualidade E um atendimento nota 10 Além disso A troca é super rápida Quando você menos espera O carro já está pronto Produtos de qualidade Atendimento rápido E muito profissional É aqui na Lubri Par Em Cascavel Autovidro e São José Especializados em vidros automotivos Oferece qualidade nos produtos Mão de obra qualificada Em troca de vidros Automóveis Caminhões E máquinas agrícolas Experiência Atendimento diferenciado Facilidades no pagamento E preço justo São os nossos diferenciais Conta ainda com serviço móvel Para toda a região Venha falar com o amigo Orley Autovidro e São José Tudo em vidros Para o seu veículo Rodonativa Rodonativa Implementos Rodoviários É representante Noma para Cascavel E região Oferece opções em consórcios Para você renovar Ou ampliar a sua frota Além disso Várias opções em implementos rodoviários Rodonativa Certeza de bons negócios Volvo Oeste Há mais de 10 anos no mercado Somos especializados em caminhões Volvo Buscando sempre oferecer o melhor aos nossos clientes Aqui você encontra qualidade e profissionais bem capacitados Para manutenção de motores, câmbio, injeção eletrônica E tudo mais que o seu Volvo precisar Seu bruto merece o melhor Merece Volvo Oeste Pode confiar Aproveitar aqui uma pausa no programa Tomando um chimarrãozinho aqui Com o pessoal da Volvo Oeste O agradecimento mais uma vez ao Zaqueu Pela parceria aí no Dica Volvo Oeste Que está cada vez mais bacana Hoje ele até veio uniformizado Do tema que a gente ia falar Foi muito legal Claro que foi um acontecimento aleatório Mas foi bacana E por falar em parceria A partir de hoje Nós temos um quadro novo no programa Que se chama Caminhoneiro News Negócios Como o próprio nome já diz Nós vamos falar sobre negócios E são negócios pesados Caminhões e implementos Seminovos e usados Esse quadro nasce de uma parceria Com o portal Carreta Online Que vem crescendo a cada mês aí Em venda de veículos pesados Ou melhor, anúncio, né? Porque o Carreta Online Apenas divulga os veículos E a gente entrou em contato com eles Fizemos uma parceria bacana aí E a partir de agora Todos os domingos Nós teremos também Esse quadro aqui no programa O que significa que Prepara a caneta aí Amigão que está precisando Comprar um caminhão Ou um implemento E confira as ofertas Do primeiro Caminhoneiro News Negócios Deste domingo E nada melhor que começar Um quadro do programa Com uma basculante zero quilômetro É isso aí Essa Noma que está atrás de mim aqui É 2021 Zero quilômetro Está disponível Na Rodonativa Implementos Para você adquirir Para agora a safra Está começando, né? Você que é agricultor Ou transportador Está precisando dar uma melhorada Aí na frota Confere com o Dinho Essa oferta aí O valor é negociável Então você tem que entrar em contato Para saber o valor Vamos ver mais uma oferta Aqui da Rodonativa Olá amigos Do programa Caminhoneiro News Eu trago para vocês hoje aqui O nosso consórcio Noma Tá? Para você que está querendo Programar a sua compra A sua troca Da sua carreta O que eu indico para você hoje É nos procurar aqui na Rodonativa Que a gente vai ter o maior prazer Em explicar como é que funciona O consórcio Tá? Temos planos até 100 meses Temos um grupo inaugurando agora No mês de março Com créditos variados A gente também tem a condição De pegar a sua carreta usada Como lance Tá? O que facilita bastante A sua contemplação Para você que quer fazer um investimento Sem pagar juros Tá? O consórcio é uma ótima modalidade Beleza? Então se procure aqui na Rodonativa Que a gente vai tirar todas as suas dúvidas Tá ok? Obrigado Um abraço amigos Continuamos aqui na Rodonativa E agora tem esse Scania aqui 400 Ano 2002 Com retarder e tudo Um caminhão super conservado Prontinho para trabalhar No valor especial Para o programa E estreia do quadro Caminhoneiro News Negócios 135 mil reais Scania 400 Ano 2002 Por apenas 135 mil Se você tem interesse Entre em contato Através dos telefones informados Que o Dinho vai estar lá À disposição Para atender você E dando continuidade No Caminhoneiro News Negócios Deste domingo Agora vamos falar Das ofertas Da Rodo Paraná Concessionária Randon Para Cascavel e região Eles têm disponível Em estoque hoje Um rodotrem granelheiro Da marca Schiffer Ano 2013 No valor De 130 mil reais E também Dois bitrens tanque Um da marca Gote E outro da marca Noma Ambos 2007 Cada um Com o valor De 55 mil reais E tem mais oferta Aqui no quadro Caminhoneiro News Negócios Agora estou falando Da Librevel Librelato Que trouxe para o programa Esse bitren 7,5 metros Ano 2009 Reformado Revisado Quero saber mais Sobre essa oferta Você entra em contato Com o Carlos Ou a equipe dele Aqui na Librevel Através do telefone Que a gente está informando Mas tem mais uma oferta Aqui da Librevel Vamos lá Aqui na Librevel Você também tem um rodotrem Curto Com dole Ano 2002 Reformado Revisado 100% Para rodar Só pegar e sair andando E é claro Ele vem sem pneu Quer saber mais Sobre esse veículo Ou no caso Esse implemento Manda mensagem Para o telefone Que nós estamos mostrando aí Fala com o Carlos Ou com o pessoal Da Librevel E conheça mais detalhes Para a negociação Desse implemento Que você está vendo Com a gente Mas ainda tem oferta No programa Confere só As ofertas agora Da Cromocar Implementos Rodoviários Eles estão há mais De 40 anos No mercado de Cascavel Oferecendo implementos De qualidade Fabricação e reforma E entre eles Está o Semi-reboque Botigeira Essa aqui tem capacidade Para 1720 botijões Ela é ano 2021-21 Zero quilômetro A ponta entrega Menos pneu É claro Sempre sem pneu O valor especial Que o Juliano Separou para esse programa De estreia De quadro 155 mil reais Então se você tem interesse Em adquirir uma botigeira Entre em contato Com o telefone Que está no seu vídeo E vamos para mais uma oferta Aqui da Cromocar E para fechar Com chave de ouro A primeira edição Do Caminhoneiro News Negócios Esta basculante Aqui da Cromocar Implementos Rodoviários Ela é de 40 metros cúbicos Ela é zero quilômetro 2021-2021 Porém Ela só está disponível Através de pedido Com prazo de entrega Combinar Beleza? O Juliano Pediu para fazer De 150 mil Por 145 mil reais Para você Que está assistindo O programa hoje Ou que venha Durante esta semana Falar com eles Beleza? Semana que vem Voltamos com Caminhoneiro News Negócios E muito mais ofertas Além disso Você pode acessar O portal CarretoOnline.com Através do link Que estamos mostrando No seu vídeo E ver as principais ofertas Dos demais veículos Que tem disponível Na região Ficamos por aqui Vou aproveitar Uma pausa Aqui no programa Para falar para vocês A respeito Do Caminhoneiro News Impresso O jornal Já está em circulação Nas principais Rodovias Da região oeste E sudoeste Dos principais postos Você pode pegar Gratuitamente Só pedir para o frentista O pessoal da recepção Do posto E eles vão te dar O exemplar Fique ligado Com as principais Notícias Relacionadas ao setor Se você quiser saber Além das notícias Que tem no jornal Maiores informações A respeito do trecho Você acessa Caminhoneironews.com Lá é atualização diária Com os principais Acontecimentos Do setor de transporte Caminhoneiro News Impresso Ou digital A sua melhor informação E chegou o momento Mais abraçado Da televisão brasileira No quadro dos abraços E hoje nós temos Alguns personagens É o pessoal Que mandou as fotos aí E alguns também Que a gente tem um carinho E quer deixar o abraço O primeiro deles É o João Irani Martins Meu tio Caminhoneiro Ali de Toledo No Paraná Grande abraço Para você Tio e para a tia Que estão sempre Ligadinho no programa Quem está com a gente Hoje também É um querido amigo Um parceiro Inclusive do programa Que é o Wagner Da Volparts Em Central Peças Ele é lá de Curitiba Um abraço Wagner Obrigado aí Pela parceria de sempre E obrigado por ter mandado A foto aí Para nós publicarmos Aqui no quadro dos abraços E para fechar O quadro dos abraços De hoje Uma presença feminina Vanessa Mariano A caminhoneira E youtuber Grande abraço Para você Vanessa Sucesso nessa tua nova jornada Como empresária Do transporte Você e o trezão Vermelho aí Que Deus abençoe vocês E é o seguinte Você quer participar Do quadro do programa Manda uma fotinho Aqui para o telefone Que está aparecendo No seu vídeo Ou pode mandar também Através das nossas redes sociais Que a gente vai estar Respondendo você lá Beleza? Volparts e Central Peças Há 12 anos Oferecendo soluções Em peças E acessórios Para caminhões E ônibus Volvo Scania e Iveco Com lojas Estratégicamente Posicionadas em Cascavel Curitiba E Maringá Possui um estoque Variado Atendimento Diferenciado Entrega rápida E muita qualidade Em seus produtos Fale com nossos vendedores Volparts e Central Peças A sua loja de peças Para caminhões E ônibus Cromocar implementos rodoviários Indústria de implementos rodoviários Para as mais variadas aplicações Basculante Graneleira Roll-on-roll-off Semi-reboque Instalação de terceiro E quarto eixo Cromocar implementos rodoviários Há 40 anos Em Cascavel No programa de hoje Nós vamos falar Sobre uns brinquedinhos De antigamente Sabe aquele jipe Aquele jipe verdadeiro Original Aquele que não atolava Em qualquer barrinho Hoje nós vamos falar Um pouquinho sobre eles E quem vai contar As histórias Da coleção Que ele trouxe Para Cascavel É o Rodrigo Tondo Então estou aqui Com o Rodrigo Rodrigo Obrigado pelo convite Obrigado por Nos deixar fazer parte E vir mostrar um pouquinho Dessa tua coleção Tudo bem contigo? Tudo bem Obrigado a você Pela oportunidade De a gente poder Estar apresentando um pouco Da nossa garagem Para você E para o pessoal Da RIC E todos os telespectadores Legal O Rodrigo vai falar Um pouquinho De cada um deles E ao final Nós vamos mostrar um Que é um pouquinho diferente Eu vou começar Apresentando para você Um dos jips Do nosso acervo Se trata de um Ford GPW 1942 No qual Esses jips aqui Foram produzidos Na época da segunda guerra mundial Aqui a gente Um 1942 Mas esse jip aqui É um Willis MB Tem uma mecânica moderna Já tem um preparo Para passear Um preparo Para você poder rodar Ele em rodovia Muito mais tranquilo Com freio a disco Direção hidráulica No qual não é original Um motor injetado V6 Aqui a gente está Sobre um jip 1943 Esse aqui é um Willis MB Tá Aqui começam as diferenças O 42 O 43 O 44 Os jips que foram feitos Para a segunda guerra mundial Eram fabricados Por duas fábricas A Willis MB E a Ford GPW Certo Então eles tem Algumas diferenças Certo Esse carro funciona Tudo Tem todos os itens Dele original Funciona a partir Da pedal Inclusive Funciona na manivela Então pessoal Como o Rodrigo comentou Tem esse exemplar aqui Um deles Tem mais dois Que também fazem Mas funciona na manivela Só uma dúvida Por que a manivela Qual que era o sentido De funcionar também Na manivela Rodrigo? Esse carro aqui Ele era Originalmente Com 6 volts E facilmente Faltava a partir Nele Porque acabava a bateria Então Um sistema de Partida manual Assim como outros Carros antigos 29 O Ford tinha também Legal Vamos ver na prática Como que funciona Essa manivela Aqui a gente Aqui a gente Tem uma viatura Também Um Jeep 1951 M38 Tá Existia na época O Jeep 1951 Civil Que é o famoso 51zinho Civil Que todas Ou grande parte Das pessoas Tinha o sonho De ter um Até hoje Tem muitos Que tem o sonho Um 52 No mesmo segmento Aqui nós temos Um Ford 1961 Esse Jeep aqui Foi também Um dos primeiros Fabricados No Brasil Foi de 59 Nossa região Oeste 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 Do Paraná Aqui na Rio Que é mais Oeste Sudoeste Mas tem Esses dois Exemplares De Opala O que é Esse aqui É o passeio Com a família No final de semana Rodrigo Na verdade Júnior Os Opalas É uma paixão Que eu tenho Lá de trás Minha história No antigo E no automobilismo Começou Com 18 anos de idade Certo Há 20 anos atrás Quando eu comecei A praticar Eu e meu irmão Gêmeo O Rudimar De provas De arrancada Então eu andei Por 15 anos 16 anos Em provas De arrancada E esse Opala 73 aqui Era o meu carro De arrancada Um deles Então depois De uns anos Eu acabei Desistindo Da arrancada Deixei ele Com a mecânica Original E guardei ele Aqui no meu servo Onde eu uso ele Para passear Dão as voltas De finais de semana E o outro Opala Ali é um Opala Que eu comprei De um amigo meu Depois de uns anos É um Opala 76 Também com a mecânica Praticamente original Onde a gente Deixa eles E mantém eles Para bonito E para poder passear E ficamos por aqui O programa de hoje Foi bem movimentado Teve estreia de quadro Muito implemento Bacana Claro que ao longo Das semanas Nós estaremos buscando Novos parceiros Novos anunciantes Para oferecer Muito mais implementos E caminhões Para que você Tenha aí uma opção Bacana na hora De comprar ou trocar O seu caminhão usado Agradeço pela sua audiência Peço que você Se inscreva No nosso canal Do Youtube Se caso não se inscreveu Siga a nossa página No Facebook E no Instagram Que está todo Dia com muita Atualização bacana Tem também O nosso portal Você pode rever O programa Lá no portal Você fica por dentro De tudo o que acontece No mundo das estradas Leis Trânsito Acidentes Novidades Lançamentos E muito mais Então você pode Entrar lá No caminhoneironews.com Quero agradecer Mais uma vez Como sempre falo A todos os parceiros Do programa O pessoal que participa Que mandou foto Enfim Todo mundo que faz parte Desse programa Nos domingos Tá bom Quero deixar também Aqui um alerta a você O Covid ainda está por aí Vamos tomar um pouco Mais de cuidado Vamos nos cuidar Ficar em casa Quem puder E se cuidar Porque o bichinho Está pegando Tá bom Então fiquem com Deus Uma excelente semana Que Deus os abençoe E Tudo de bom Mudou de 20 Então mudou de 20 mil Para 30 mil quilômetros 55 mil reais Aqui na rodo Aqui na rodo Um rodotrem curto Com dole Tá bom E hoje nós vamos já sair Bonito Um rodotrem Rodotrem Pelas estradas do Brasil Movimentando a nação Nossos irmãos caminhoneiros Muito mais que uma profissão Longe de suas famílias Saudade a carga pesada Cada viagem um destino Novos amigos em cada parada A esses heróis sem medalhas A nossa admiração Esse é o Caminhoneiro News Carregado De informação Programa Caminhoneiro News Oferecimento Cascavel Diesel Tecnologia com força Barigui Caminhões Concessionária DAP Para a região oeste e sudoeste do Paraná Volvo Oeste Especializado em caminhões Volvo Música Obrigado.